Uma Minha Vida Quero adorá-Lo Com tudo o que tem Deus, eu quero adorá-Lo Sei que sou pequeno Mas quero adorá-Lo Prostrado aos Teus pés Deus, eu quero adorá-Lo Diante do tronco Vou erguer o meu altar Quero a Tua presença Pois sem Ti não posso ficar Eu quero derramar No meu vaso Te alambaço Aos Teus pés Eu quero Te adorá-Lo Porque sei que Deus Tu és Eu Te louvarei Eu Te louvarei Eu Te louvarei Tu és meu Rei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu Te adorarei Tu és meu Rei Diante do tronco Vou erguer o meu altar Quero a Tua presença Pois sem Ti não posso ficar Eu Te adorarei Eu quero derramar O meu vaso Te alamba Tu és meu Rei Eu Te adorarei Porque sei que Deus Tu és Eu Te adorarei Eu Te adorarei Eu Te adorarei Eu Te adorarei Tu és meu Rei Te adorarei Te adorarei